Música Formadas na primeira turma do curso técnico em vestuário do campus caçador, Miriam e Tatiana agora são sócias em uma empresa do ramo na cidade. Para elas, a carreira pode ser dividida entre antes e depois da qualificação no IFSC. Para mim foi excelente, porque como eu já tinha a prática na parte da costura, faltava o conhecimento teórico, que é a gente ter uma parte de aprender a administrar uma empresa. Estamos trabalhando há dois anos com a empresa, mas tem oito meses que a gente está no centro, já tendo o resultado e temos três funcionários. Foi para continuar mudando a realidade das pessoas em caçador que o IFSC investiu em um novo bloco para o campus. A obra foi entregue no último dia 19 de março, em cerimônia realizada dentro das comemorações do aniversário do município. O progresso do município e de qualquer cidade, ele começa pela educação, principalmente a educação gratuita e de qualidade. O que falta para o nosso povo realmente são oportunidades. E essa oportunidade sendo dada pelo Instituto Federal, não tenho dúvida nenhuma, foi um grande avanço. O novo bloco conta com mais dez salas de aula e dez laboratórios, sendo quatro de plásticos, cinco de informática e um de química. Além disso, irá abrigar a biblioteca, a cantina e todo o setor administrativo. O campus caçador pretende ofertar dois cursos superiores já em 2016. O nosso plano era começar a fazer curso de graduação, onde as pessoas pudessem ir estudar sem ter que ter 50 ou mais por cento do seu orçamento comprometido para pagar uma mensalidade. E essa obra, em primeiro lugar, está mostrando que existe um Instituto Federal em Caçador. É um desafio e é um sonho concretizado. E sempre as pessoas aqui de Caçador acreditando que ia dar certo, que ia ser possível. Então é uma emoção, é um orgulho e também uma gratidão muito grande e a todas as pessoas que se envolveram e que tornaram possível essa noite a gente estar aqui comemorando a entrega do campus à comunidade. A cerimônia contou com a presença de autoridades e mais de 300 pessoas da comunidade. Teve apresentações culturais de música e dança de diferentes etnias colonizadoras da região, como a italiana, alemã e libanesa. A CIDADE NO BRASIL